29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Fala aí rapaziada do canal. Bom dia, boa tarde, boa noite para geral rapaziada, depois do corrido lá que a gente veio no caminhão lá, que a gente estava indo para Curitiba, o patinete estava jogado aqui no barracão, levei só para estar colocando o controle da suspensão. E hoje vai ter um eventozinho de carro abaixado ali e eu vou te patinar aqui, eu vou rapidinho porque amanhã se não é amanhã para bater. Então é isso aí, para você que está chegando no canal agora, não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Agradecer a todos vocês aí inscritos, pelos 210 mil inscritos. Apagadou, hoje a gente também teve uma entrevista na televisão daqui da cidade, da rádio e dos sites de notícias. Agradecer a todos vocês lá, depois eu vou estar postando no meu Instagram o link para vocês acessarem. Agradecer a vocês aí pela ajuda psicológica, Gustavinho, mandando uma mensagem positiva para ele nos comentários dos vídeos. E teve muita gente aí também que ajudou como pôr de R$1, R$2, R$10, R$50. Não importa o valor, galera, importa que ajudou o meu relógio caindo. Então é isso aí, galera, vamos levar o carro aí e domingo vai ter um evento aqui na cidade, lá no Seasa. Só de carro abaixado, eu estou achando que vou botar um spoiler na patinetinha e o meu Gustavinho vai se jogar lá. Dando grau aqui para ficar de quina. Não, não é, velho. Se ele manchar o meu baú, ele vai apanhar, meu velho, porque o dele não é polido igual o meu e ele fica querendo estragar o meu. E vai tomar um surro. Toma. Vira a câmera aí para eu estar mostrando para vocês aí o que está acontecendo aqui. Falou, né, turma? Aí, rapaziada. O patinete tinha estragado o controlinho. Nem é esse aqui, não. É esse aqui que é o que estragou. Alô. Esse aqui é o novo. Foi colocado aí o controle novo. Esse aqui está funcionando. Na época, o cara que eu instalei não colocava, mas está valendo. É isso aí, então. Controlo em novo. Esse aqui está funcionando. Aqui agora também está funcionando. Peguei esse controle aqui lá no acessórios. Ah, não. Lá no ponto de apoio 006, lá em Uberlândia, do GFM. Lá no nosso amigo Dedéu. Mandou para nós aí. Mandou também os spoilers para estar colocando o patinete. E levei ele para o meu amiguinho instalar. Mostrando para vocês aí, ó. Está rolando, está rolando. Olha o verdinho aqui, ó. O verdinho aqui parece que não toma banho. Só fica com essa camisa verde. E o carro dele também é verde, Gustavo. Tome banho, viu? Você gosta de verde? Estou passando aqui a mão na lâmpada mágica. Não vou aparecer lá no meu carro. Esse tanto de mola? Aí você vai pedir um pedido? Hora que o rapazinho da lâmpada mágica aparecer. Como é que chama ele? Rodrigo das Molas. Rodrigo das Molas. Isso aí, ó. Se você manchar o meu baú, você vai se ver comigo, viu? Está escutando, né, teta? Isso aí é prova. Olha o teta. Olha o teta. Por que eu apelido ele é teta? Aqui, ó. Tetinha. É isso aí, está rolando. Vai se jogar. Eu tenho que procurar essa lâmpadazinha aqui, galera. Ela queimou essa viagem. Que merda. E... Não estou encontrando dela no Mercado Livre, mas... Estou fisco. De vez em quando eu tomo a minha cachaça. Olha lá, ó. Ele está manco do oito. Não sabia. Não. Aí está aí um banco doido, ó. É isso aí, então. Vou dar o grau no carrão aqui, né? Passar o pretinho. Depois eu vou mostrar para vocês aí. O carrão está ficando. O Gustavo já não estava bem. Já está na semana, então. Sim. Pneu para o ômega tem, ó. Olha que legal. Olha lá. Pneu do ômega. Esse aqui já está montado nas rodas. Ó. Chega e chora, ó. Todo zero. Bora se jogar, então. Olha lá, rapaziada. O carrão está pronto, ó. O carrão está pronto. O Tiaguinho já vem para ter seu bonecão. Pronto para ir no rolézinho ali, ó. O rolé de carro é baixado e nós vai mesmo. Porque o negócio é saber estar ali pintando o que as trens tem em cima da cabine dela, assim. E o aparati está transferindo para a cidade de fora. Faltou um pouco. É isso aí, rapaziada. Só um filé com a minha menina lá. O mano pretinho. Será que gosta? Olha o Tiago Nóis aí, ó. Ó, 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 ó. Tá, eu uso o meu branóis na esquina ali. Ó. Pode. Pus o meu branóis ali. Ele está vendo que é caro. Ele parou aqui para tirar umas fotos. Isso aí, bora se jogar. Pensa num gol doido, menino, ali também. Olha só. Verde. Louco. E aí, meu menino? Pode jogar, né? Falei para o índio. O índio. Mostra o carro do índio. Ó. Aí, não, aí. Mostra o carro do índio. Falei para o índio. Falei. Tem graça aí hoje, Camilão, não? Porque o dia já está roubando uma cena tudo. Quem? Eu sei. Eu? Eu não, é ela. Olha ele aí, ó. É chato. Ó. E o carrão do homem é chico ou não é? Ó. É nos Nuguetis. Ó os homens aí, ó. Todo Nicolas Cagezinho. Apresentando. Aí, sim. O meu irmão ficou doido, galera. Nasce prazo aí, pessoal. Pé, bocão. Deus é pai. Ó os meninos. Conta mentira. Meu irmão. Tamo aqui no evento massinho. Peraí, cagando. Filha da mãe. Olha que grau doido. Passei ter esse tempo no meio de dentro. Ó o perfil trincano. Bonito. E o perfil trincano amarelo. As tochas, o carro do pai. Eu tô andando meio sem graça, mas daqui um dia eu volto a ser normal. Eita, pô. Opa. Já tava começando a guardar umas coisas. Olha que grau doido. Sama que ela vem. Já vê se tem uma breja aqui, né? Olha, doutora. Olha como é que os rapazes estão. É um doido legal, né? Quem desligou a geladeira? Uai, não sei. Ela ligou então não, aí. Tenta ligar ela aí. Você não girou o trem aí, Gustavo. Eu não girei não, senhor. Não, você ligou ela só no tomate. Você não girou o trem aí. Tava ruim. Agora parece que piorou. Ela não ligou nem a luz, aí. Então tava ligado. Então ela tava desligada. Então tenta ver aí. Cadê o trem? A tomadinha. Tá ligando não. Você tem queimar o fuzil. O carro parou o rolê. Os carros. Os carros parou. Com certeza. Essa ligada de geladeira. Essa ele não fumou. É o que, rapaz? Olha os homens aí, ó. Olha, aí sim, ó. Gostou? Você viu lá dentro já? Pega a chave aqui pra vocês lá. Olha lá, ó. Só não pode entrar de chinelo. Deixa o chinelo na escada e se joga lá dentro. É regra da casa. Pode abrir lá. Tirou o tênis. Você tá de tênis, eu vi. Ligou não, sim. Tá bom. Ela vai pegar lá no frizz mesmo. Toma aí. Deixa eu chamar já que eu tô ligando. Eu liguei. Já na rua. Eu acho que é a chavinha. Deixa eu... Uma hora depois. Essa é o fuzil. Onde é que tem um fuzil? Não, não. Bateria. E aí, galera? Eu não tô pagando energia do Porsche aqui na porta de casa pra vocês verem. Não tem. Rapaziada, olha que topo, velho. Deixei a... Acabei de estar lá dentro do barracão guardado e vim de patinete embora depois do evento. Ou eu vim de patinete se eu fosse estar no barracão amanhã. Eu não era um cara vivo, né? A mulher já bateu em mim pelo telefone. Tem um tanto de áudio aqui que vocês não estão entendendo, não. Aí eu vim nela, meu velho. Olha que cena. Tira o saco de lixo ali. Aí, ó. Eita, carro doido, senhor. É porque é meu não, mas é porque é bicicletinha diferenciada. Se liga. Rapaziada, é isso aí. Agradecer a cada um que tenha visto o videozinho até o final. Deixa eu aumentar a tela aqui. Eu não gravei muito, pedi até o Gustavo entrar pra... Pra estar gravando. Dei atenção no pessoal aí. Pessoal que nos da cidade. Eu já sabia muita coisa ali do acontecimento que estava acontecendo. Me dá atenção pro pessoal. Depois eu vou ver ainda quem que o Gustavo gravou, eu não sei. Mas é isso aí, rapaziada. Agradecer a cada um ter visto o videozinho até o final. Mas eu posso abençoar cada um mais uma vez. Deixe seu like, deixe seu comentário que é muito importante pra gente. E pra você que não é inscrito no canal, se inscreve agora. Curte, compartilhe com os amigos aí. E até o próximo video. Fica ligado, tamo junto. Tchau.